Isso pra galera ver. Eita, força danada. Eita, nossa, aí quebra a linha. Nossa, menino. E agora, pra você puxar de volta? Não, não vou descarregar, senão quebra. E agora, pra você puxar de volta? Não, é só esperar assim, só pra fazer o vídeo, só pra postar na página. Vai, Thiago. Só isso, só que... Não dá pra confiar, não, que a força que pega, essa linha aqui, que estoura. Tá doido. Não faz isso, não, Cauã, Cauã, Cauã. Não faz isso, não. Eu vou atirar, senão vai estourar a linha, que essa linha não é confiável, não. Valeu, Vitinho, pelo vídeo. Valeu. Cauã, 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 Cauãzinho, Cauãzinho, esse daqui é cheio de bola. Esse daqui é o bicho. Esse é o bicho. Puxa.